Nós somos representantes do projeto Pão Instantâneo de Micro-ondas, que consiste num produto no pão, que ele é constituído por ingredientes básicos de um pão normal, assim como caseiro, somente na forma de pó, sem nenhum tipo de umidade ou água, para que não haja a proliferação de micro-organismos na embalagem. Bom, a ideia do nosso projeto foi trazer praticidade ao consumidor e um pão que, na verdade, demoraria em média uma hora para ficar feito, você tem que ir em uma paderia para comprar, a gente faz em 13 minutos na sua própria casa. O que consiste para você preparar? Você vai pegar a embalagem, vai usar uma vasilha, assim, de praticamente 300 ml, né? Vai misturar nessa vasilha a mistura com o leite e vai mandar no micro-ondas por duas etapas, que vai ser uma primeira etapa de fermentação e depois uma etapa de cozimento. Aí ele já está preparado para ser consumido. Na nossa escola, nós realizamos vários testes, né? No total de 19 formulações e nós escolhemos a última formulação, décima nona, como a nossa final. Nós realizamos análise sensorial, como vocês podem ver os gráficos aqui atrás, que indicam tanto a idade dos nossos provadores quanto o sexo e também a faixa de aprovação que eles deram para o nosso produto. A gente pode perceber que o valor aqui está próximo do 7, do 8 e isso quer dizer que eles aprovaram e gostaram bastante do nosso produto.